Lula anuncia apoio a Boulos à Prefeitura de SP em 2024. Pré-candidato do PSOL desistiu de disputar o governo de SP para concorrer como deputado federal neste ano. PT e PSOL negociam apoio para a unificação de candidaturas. Em evento nesta sexta, Lula também disse que pode entrar com recurso para pedir indenização maior de Dallagnol. Assista agora em... Últimas notícias O ex-presidente pré-candidato ao Palácio do Planalto Lula, PT, afirmou nesta sexta-feira, 25, que defenderá a candidatura de Guilherme Boulos, PSOL, à Prefeitura de SP em 2024. Os dois partidos negociam apoio para a unificação de candidaturas de esquerda nas eleições deste ano. Boulos desistiu da disputa ao governo de SP para concorrer a um cargo de deputado federal. Com isso, Fernando Haddad, PT, terá caminho livre na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Nesta sexta-feira, Lula participou de evento em São Paulo promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, com a presença de Boulos e Haddad. Não é só votar para presidente ou governador. É importante que a gente tenha clareza que é muito importante votar para deputados e deputadas. Porque quem vai fazer as leis é o Congresso Nacional. E agora eles criaram uma coisa chamada orçamento secreto, que a gente não sabe para onde está indo o dinheiro. Então, temos que ter consciência que temos que fazer a presidência da República, o governo de São Paulo. E em 2024, a gente vai fazer o Boulos prefeito de São Paulo, disse Lula. Em conversa com o blog da Júlia do LB, Haddad também já havia defendido a candidatura de Boulos à prefeitura em 2024. Inicialmente, o PSOL resistiu por avaliar que aceitar um acordo para daqui a dois anos seria muito incerto. Mas as conversas avançaram, e o PT aceitou fazer uma manifestação pública sobre o acordo, o que deixou o partido mais confortável para tomar a decisão, segundo apurou o blog. Durante o evento, Lula também comentou sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, de condenar o ex-procurador Deltan Dallagnol a pagar uma indenização de R$ 75 mil por usar um PowerPoint que definia o ex-presidente como chefe de organização criminosa. De acordo com o ex-presidente, como Dallagnol arrecadou dinheiro para pagar a indenização, o PT estuda entrar com recurso para cobrar valor maior. A gente estava reivindicando um milhão de reais, mas a Justiça só deu R$ 75 mil, que com a correção vai dar uns R$ 130 mil. Ele, Dallagnol já fez campanha. Ele disse que não podia pagar, arrecadou mais. Então agora talvez a gente entre com recurso para cobrar mais. Porque se ele pode arrecadar, ele pode pagar mais, disse Lula. O dado concreto é que eles não estavam acostumados com gente decente nesse país. Eles não estavam habituados a brigar com político sério. Se preparem bolos, você, o Haddad, o Marinho, por que eles não vão perdoar? Eles não gostam da gente não é por posição ideológica. Eles não gostam da gente é pela nossa posição de inclusão social, de respeito ao povo trabalhador e ao povo pobre. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?